E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TexelSmart, no vídeo de hoje a gente vai testar o Motorola Razer 40, esse smartphone dobrável aqui da Motorola Vamos lá para a nossa primeira gameplay, os gráficos já estão tudo no máximo, ultra alta FPS, alta resolução A gente vai jogar nesse carinha aqui, vamos ver como é que é a sua sensibilidade, tá? E se você for novo aqui, inscreva-se no canal se você gosta desse estilo de conteúdo, deixe seu like que me ajuda muito e vamos lá, mano Caraca, é muito caro aqui em clock, mano, muito caro aqui em clock Vou pegar essa M60 aqui, mano Boa, meu mano, isso aí Toma, caiu, vem Mais assim, mano, isso eu trabalho com capa O cara chegando aqui Derrubei E vamos Agora que a gente começa aquela gameplay de qualidade, mano Aqui a gente tem um processador Snapdragon 7G1 8GB de memória RAM GPU gráfica Adreno 644 Com 256GB de armazenamento interno Uma tela aí de 6.9 polegadas P-OLED de 144Hz Espera aqui Eita Isso aqui tomou bonito, mano Vamos Aqui com nós assim, mano, a gente só trabalha com capa e é a primeira vez que eu tô jogando nesse dispositivo A gente tá aqui, nossa primeira gameplay E Eu ainda não mexi na sensibilidade DPI Tá Do smartphone A gente não configurou Então a sensibilidade padrãozinha É boa, hein Muito boa Eu vi que tinha uns caras caindo aqui, mano Provavelmente eles caíram aqui, né Então eu vou Salvou Salvou o Rinan e salvou aqui Ó Falei que tinha salvado Não Quer nem saber Boa Salvaram lá em Rinan Falei do nosso lado ali em Angar Acho que eu tava olhando aqui pro céu, ó Só esperando saber que a galera ia cair mais ou menos aqui 28 vivos, já fizemos 4 kills aqui, hein Em Toque Ai, cara, vamos sair Agora Vamos ali pro ser de safe, né Saí aqui de Clock Tô gostando do desempenho do smartphone O smartphone tá muito bom o desempenho A tela é bem fluida A qualidade de tela aqui pelo LED da Motorola é realmente sensacional A galera fala muito que esse processador tem uma ótima fluidez Uma bota na minha de bateria Então vamos testar aqui, ó Hum, o cara já caiu ali Ah, tô vendo Boa Isso aí, galera Vamos embora Rapaz, o cara silenciado é bom demais Porque você vai só tirando de longe Tudo bugando pixie já era Cara, eu nem sabe de onde tá tomando Eu só preciso tomar mais forte um Scar 3, cara Vou deixar um pininho um pouco mais potente Boa Cara, se tiver uma grosa aí eu vou querer, hein Nesse drop aqui Pra gente Finalzinho de partida A gente fazer a boa WM WM é boa, mas Eu tô aprendendo a jogar de WM Mas não vai riscar não, hein Quero um Cara, eu vou encostando ali mais pra mil Eu vou encostando ali mais pra Pra pack, mano Sendo de pack aqui Porque aqui que vai ser o fluxo, mano Já tem um cara aqui, ó Não sei que não ia cair, não Não sei que não Derrubei Boa Finalizei Boa, mano Primeiro dia, filho Joga no smartphone A gente vai fazer o que tiver de ser feito pra ganhar aqui, mano Vamos embora Os caras já tirando aqui, mano Acalmou Vamos Calma, tá no finalzinho de partida Pra que apressar, né Cara, se esses caras aqui tivessem três, vocês iam ver, hein Desempenho máximo Rapaziada, vamos escola Vamos escola, time Time, vem escola, vem comigo Recua, recua Escola, escola Vamos pegar escola, mano Sai desse aberto aí, ó Ó, cara na nossa frente aqui, mano Cara na nossa frente Squad na nossa frente Direita, direita Minha frente, direita Deitar um Deitar um Deitei dois Bora Casa verde Casa verde, rapaziada Mano, tem muito cara Ah, já era, mano Os caras não Não Escutaram a minha calça Então, vamos lá Desempenho tá bom do smartphone Vamos ver o que a gente ainda consegue fazer aqui na partida Fechou pra lá, mano Ah, não Aí não, né Caiu logo aqui, ó Caraca, um tiro, mano É porque como é a primeira vez que eu tô jogando Aí, tipo assim Eu tô Não tô com a ciência ainda, sabe, mano Tentando pegar aqui pro direito Pior que eu tô sem tela Não Não vou arriscar, não Tô de capa dois Qualquer tirozinho aqui já era pra mim Então, aqui, mano Tentar pegar um coverzinho aqui Se os caras trocar aí Ele não acha Dois 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 V2 V1, mano Mais ou menos Esse cara ali conseguiu me deitar, hein O cara pegou a minha kill Caraca, mano O cara pegou a minha kill E ainda tá vivo Toma, rapaz Aqui é o Teccel, mano Primeira gameplay aqui no Motorola Razer 40 Ultra Oh, Razer 40 Que 40 Ultra, mano Razer 40 com Snapdragon 7G em 1 8 GB de memória RAM É GPU gráfico Adreno 644 Acho que é a primeira vez Que eu testo essa GPU aqui no canal Como eu falei pra vocês Tem outros vídeos Com outros jogos já aqui Tá bom No vídeo unboxing Testei o Farlight Call of Duty Mobile Entre outros jogos Desempenho muito bom Um processador bacana Tem uma boa autonomia de bateria Ele não esquenta tanto O smartphone Eu tô gostando muito Do Razer 40 Ultra Deixem nos comentários Os outros jogos Que vocês querem ver Tamo junto de mais Fiquem com Deus Deus abençoe todos nós Valeu Falou E até o próximo vídeo De mais tecnologia E gameplays insanas Pra vocês Fui